Qual faculdade fazer para ser perito criminal? Essa é a pergunta que eu mais recebo no direct do meu Instagram e eu já te adianto que só e somente através de concurso público que você poderá se tornar um perito criminal. Não tem outro jeito, não tem! A pergunta, na verdade, ela deveria ser Qual área de nível superior eu devo ser formado para estar apto a prestar o concurso para perito criminal? Essa é a pergunta e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Eu sou Camila Ghezini, sou perita criminal da PCDF, concursada, hein? Não tem outro jeito! Seja muito bem-vindo ao meu novíssimo canal, se você gostar aí já se inscreve, fica por aí. Enfim, qual área de nível superior sim? Porque você vai ter que ter uma formação de nível superior para poder prestar algum dos concursos de perito criminal. Agora, qual área, Camila, qual formação é aceita? Essa é uma angústia de muita gente. Por quê? Porque a grande maioria dos estados aceitam somente formações específicas, ou seja, em determinadas áreas. Mas também há a possibilidade de alguns estados, alguns lugares que aceitam formação em qualquer área de nível superior. O seu diploma, ele vai precisar ser reconhecido pelo MEC, obviamente. Agora tem um porém. A gente sabe, né, que paira por aí a dúvida de muita gente. Camila, mas eu ouvi dizer de um curso de tecnólogo em investigação forense e perícia criminal. Quando eu me formar nesse curso, eu vou ser perito criminal? Não, não vai. Como assim? Não, não vai. Você vai ter que prestar concurso público para ser perito criminal. E os cursos de tecnólogo ainda têm um porém, que lá mais para o final do vídeo, eu comento aqui com vocês. Porque pode ser que você possa prestar, pode ser que não. E é bem complicada essa parte da história aí. Então, enfim. Eu fiz um e-book com todas as informações dos últimos editais de perícia de todos os estados, da Polícia Federal, do Distrito Federal, para reunir essas informações em um único lugar e facilitar a vida de vocês. Porque é muito difícil, de fato, você conseguir encontrar todas as formações que são aceitas. Porque cada estado funciona de um jeito. Então, lá eu coloquei informações, por exemplo, do salário vigente, de quando foi o último concurso e até quando ele está vigente. Coloquei as formações aceitas, quais são as etapas desse concurso. Que a gente sabe que concursos de Polícia Científica e de Polícia Civil tem muitas etapas, né? De teste físico, exame médico, psicológico. E aí, tem estado que tem prova de teste físico, tem estado que não tem. Então, lá nesse e-book, você consegue ver todas essas informações. Eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição desse vídeo. Então, já aproveita no final do vídeo, corre lá para baixar, porque eu vou te dizer, é uma mão na roda. Eu sou um anjo por ter feito isso e é gratuito, tá? Então, você vai conseguir encontrar lá. Atualizado, tá? Até o dia que eu fiz esse vídeo, vai estar atualizado e aí vai facilitar bastante a sua vida. E vamos, então, entender aqui... Tô até com a minha colinha. Vamos, então, entender aqui quais são as formações mais aceitas. Primeiro, eu vou falar das formações mais aceitas, que praticamente todos os estados aceitam essas formações. A Polícia Federal, a do Distrito Federal também. Que é Química? É unanimidade. Todos os lugares aceitam a formação em Química. Ah, e Engenharia Química? Varia, mas também é uma das formações mais aceitas. Biologia, Engenharia Elétrica, Civil, Mecânica, Florestal, Engenharia da Computação. São cursos muito aceitos. Ah, meu Deus, e as outras engenharias? Isso também depende de estado para estado. Por exemplo, na PCDF, que é onde eu sou perita, eu fiz para a área de engenharias. Eles não definem uma engenharia específica. Se você é formado em qualquer engenharia, você está apto a prestar para esta área. Então, eu sou engenheiro eletricista, eu pude prestar para essa área. Mas se você for engenheiro de produção, de alimentos, de pesca, do que for dessas engenharias mais diferentes, você está apto para a PCDF para poder prestar esse cargo de engenharias. Porém, na maioria dos estados, eles especificam quais são as engenharias aceitas. E quando tem áreas, minha gente, você tem as vagas determinadas para aquela área. É assim que funciona. Outro curso muito aceito é Física, Geologia também é muito aceito, Contabilidade, Ciências da Computação. Esses cursos, no geral, eles são amplamente aceitos dentro dos concursos de perícia criminal de todos os estados. Tem outros que não são tão aceitos quanto esses, mas também aparecem muito. Por exemplo, o curso de Medicina Veterinária, tem vários estados que aceitam esse curso. O Distrito Federal, aqui onde eu sou perita, não aceita, mas tem vários que aceitam. Biomedicina, o Distrito Federal também não aceita, mas tem vários outros estados que aceitam. Então, lá no e-book, vocês vão conseguir conferir todas as formações que são aceitas. Algumas mais peculiares, por exemplo, Direito, Economia, Psicologia. Tem alguns estados que não aceitam todas as áreas, mas aceitam essas, por exemplo. A gente tem lá o Paraná, por exemplo, é um estado que tem as áreas específicas, porém, tem uma área, se eu não me engano, é a área 8, que aceita um tanto de formação, mas um tanto de formação diferente mesmo. Talvez, alguma formação que você tenha, que não seja dessas que eu descrevi, esteja incluída lá. Ah, Camila, e odontologia e medicina também não são super aceitos para os concursos de perito? Calma lá. Existem alguns lugares, como o Distrito Federal, que odontologia é aceita para o cargo de perito criminal, mas na grande maioria dos estados, você tem o cargo de perito odontologista. É um cargo. Você tem o cargo de perito criminal, o cargo de perito odontologista. Então, são concursos diferentes, que às vezes podem acontecer juntos, no mesmo edital, mas são cargos diferentes. Assim como você também tem o cargo de perito médico-legista, que é um cargo diferente do perito criminal. Se eu não me engano, só tem um estado que chama todo mundo de perito criminal. Todo mundo, apesar das áreas específicas, todo mundo tem o mesmo cargo, que é São Paulo. Tanto o médico, quanto a pessoa formada em odontologia, prestam concurso para perito criminal. Aqui no Distrito Federal, tem o cargo de perito médico-legista, e tem o cargo de perito criminal, e a formação de odontologia, ela está dentro do cargo de perito criminal. Tem a área específica, né? Quando, entendam uma coisa, quando sai o concurso, o cargo é um só, perito criminal. Porém, tem as áreas, e as vagas são distribuídas entre as áreas. Eu, como engenheiro eletricista, concorreria para as vagas de engenharia elétrica. Pessoa formada em biologia, concorre para as vagas de biologia. E assim por diante, é assim que funciona. E tem estados que têm formação de nível superior em qualquer área. Ou ele faz o concurso todo com esse perfil, todas as vagas são para qualquer área de nível superior, como aconteceu, por exemplo, no último concurso do Estado de Goiás. Ou ele pode trazer uma área geral e outras áreas específicas. Estados que são assim, por exemplo, na Paraíba, que está com o concurso em andamento, a gente vai ter as provas em janeiro. Tem lá a área geral, e teve as vagas para as áreas específicas. Teve a área de biologia, de, se eu não me engano, teve alguma engenharia. Teve áreas específicas. Minas Gerais, agora veio com uma área de perito geral, formação em qualquer área de nível superior, e veio outras três áreas específicas. Veio lá a vaga para a medicina veterinária, geologia ou engenharia geológica, e teve mais uma que eu não estou lembrando aqui agora. Vieram três áreas específicas, engenharia civil, e veio para a engenharia civil. Então, tem vaga específica para essas três formações, e tem vaga para a área geral. Santa Catarina também é um estado que tem a área de perícia geral, que aceita a formação em qualquer área de nível superior, e tem as áreas específicas. Só que eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, tá? Uma coisa. Será que se eu fizer um curso de tecnólogo, eu vou estar apto, 100% apto, a prestar os concursos para perito criminal nessa área geral? Nem sempre. Nem sempre. E esse é o problema. A gente tem algumas questões. Santa Catarina, por exemplo, no último edital, ele exigiu que o curso tivesse no mínimo quatro anos de duração. Ou seja, para a área geral, você poderia ter qualquer formação de nível superior, desde que ela tivesse pelo menos quatro anos de duração. Então, aí cai abaixo todos os cursos de tecnólogo. Tem estado que às vezes especifica que quer diplomas de bacharelado. Também cai abaixo todos os cursos de tecnólogo. Então, você fica muito à mercê de como vai sair aquele edital. Minas Gerais, agora, por exemplo, ela não especificou. Então, muito provavelmente, ela vai aceitar curso de tecnólogo. Rio Grande do Norte, que também já aconteceu, teve áreas específicas, teve a área geral. A princípio, eles soltaram o edital todo exigindo que as formações tivessem bacharelado. Depois, eles fizeram uma retificação e tiraram essa informação do edital. Ou seja, passou-se a aceitar curso de tecnólogo para a carreira de perito de área geral. Então, o grande problema é que quando você faz um curso de tecnólogo, se o seu sonho é ser perito, se o seu objetivo de vida é ser perito, você vai ficar à mercê de como vai sair aquele edital. porque isso pode mudar de concurso para concurso. E é bem complicado. No último concurso da Polícia Federal, por exemplo, o que aconteceu? A área de ciências da computação, ela deu margem para que também fosse aceito o diploma de tecnólogo na área de sistemas da informação, análise de sistemas. Dependendo da forma como vem escrito ali no edital, porque às vezes eles colocam muitos nomes para a área de ciências da computação, ele pode dar margem para que o curso de tecnólogo seja aceito, tanto que no último concurso da perícia da Polícia Federal foi aceito. Só que já tem informações lá de dentro de que não será mais, que para o próximo edital eles vão tomar o cuidado de que na hora que for soltar essa especificação, não dê margem para que se entre pessoas formadas em cursos de tecnólogo. Ah, Camila, poxa, que sacanagem! Por que que na perícia é tão importante formações específicas e formações robustas? Por quê? Porque nós, peritos, trabalhamos com conhecimento científico. Todas as perícias de local, todos os exames feitos nos vestígios, em laboratórios, em sessões internas, tudo que a gente desenvolve de protocolo, tudo que a gente faz ali dentro é baseado em conhecimentos específicos, em áreas da ciência. Então, a gente precisa sim para o laboratório, por exemplo, de química, a gente precisa de peritos químicos formados em químicas que vão ter esse know-how, que vão saber estabelecer protocolos, que vão conseguir fazer os exames. A gente precisa, por exemplo, de peritos engenheiros para fazer, por exemplo, perícia num local que cai um viaduto, num local que acontece um acidente de trabalho, num local que cai um avião. Tem várias coisas aí que você precisa de peritos engenheiros. Um local de incêndio, um local de explosão. Você precisa de várias formações específicas para conseguir ter esse conhecimento científico. Pessoas que vão realmente agregar ali, que vão conseguir executar essas perícias, que vão conseguir desenvolver protocolos, que vão conseguir melhorar a perícia. A parte de informática é importantíssima, ainda mais hoje, como a gente tem esse uso muito grande de softwares, de tudo. A nossa vida hoje está muito no digital, os crimes digitais. Então, tem grande necessidade de formações em áreas específicas. quando você abre um concurso. Se você colocar todas as vagas só para a formação de nível superior em qualquer área, o que vai acontecer? Você pode ter pessoas que passem de formações diversas que não são aquelas que são necessárias para o conhecimento científico e o desenrolar da perícia criminal. É muito complicado. Como que alguém vai trabalhar num laboratório de DNA se não for formado em biologia, em biomedicina, em química, talvez? Não tem como. Complica bastante. Então, as formações específicas elas são fundamentais e elas são necessárias. Camila do céu! Mas eu já estou fazendo aí o meu curso de tecnólogo em investigação forense e perícia criminal. E agora, o que eu vou fazer? Pois é, agora você vai ter que ir lá no e-book olhar quais são os estados que aceitam formação em qualquer área de nível superior e aguardar para saber se quando sair o edital ele vai aceitar curso de tecnólogo ou ele vai exigir bacharelado ou vai, como Santa Catarina, dizer que tem que ser um curso de pelo menos quatro anos. Pode complicar para o seu lado. Poxa, mas não é possível! Eu vou poder trabalhar com o quê? Quando eu me formar nesse curso de tecnólogo sendo que não tem outro jeito de ser perito criminal a não ser passando num concurso público. Não tem! Não tem, gente! Não tem outro jeito! Não tem! Você talvez possa tentar ser perito judicial, o que eu também não acho que talvez seja fácil, porque até mesmo na área judicial eles têm as áreas que são preferidas ali, geralmente as áreas as áreas de engenharia, de contabilidade, então tem algumas áreas que são preferidas para poder conseguir trabalhar como perito judicial, mas pode ser um caminho para você que está fazendo esse curso de tecnólogo, já que, como se diz, Inês é morta, a gente tem que fazer o que é possível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver mais alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu vejo, que eu respondo e mais uma vez vai ficar aí na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o e-book, olha que coisa boa, gente! Não, mas fala sério, fala sério, porque é difícil conseguir essas informações, viu? É difícil e está de mão beijada aí para vocês. Um beijo!